Léo Santana embarcou e fez um grande show no WS On Ball. É um cruzeiro organizado pelo cantor Wesley Safadão, que conta com a presença de cerca de 4.300 passageiros. Confira agora os melhores momentos do show do gigante. Música Estamos retomando e nesse momento de retomada, eu preciso que você abraça um dos seus e me diga eu te amo. Abraça suas rodas, seu amigo. Música 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 Música